Fiocruz alerta para o aumento de casos de Covid-19 pelo país. Parcela de R$ 600,00 será o valor destinado ao Bolsa Família em 2025. Alunos da E-Tec Cubatão são levados para imersão cultural na capital paulista. Hoje vamos colocar a taxa Selic na Ponta do Laves. Confira dicas com a Ana de Sandra Gonçalves. Enfim, a sexta-feira chegou. Vem comigo, vamos juntos, que o seu UN já começou. Olá, boa noite para você. O Governo Federal divulga o valor do salário mínimo para o Bolsa Família do ano que vem. O Governo Federal anunciou o valor do Bolsa Família para o próximo ano. O valor será mantido, ou seja, as famílias inscritas no programa continuarão recebendo R$ 600,00 em 2025. A justificativa do Governo Federal é de equilibrar os gastos públicos com a manutenção de programas sociais. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT, o valor do benefício mantém o poder de compra dos beneficiários. Temos um alerta de saúde. Atenção você de casa. A Fiocruz sinaliza para o aumento do número de casos da Covid-19 em todo o país. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou um alerta para a população brasileira, o aumento do número de casos da Covid-19. Segundo a Fiocruz, os estados de São Paulo e Goiás registraram juntos o maior número da doença. Em São Paulo, por exemplo, a situação é considerada preocupante devido à grande circulação de pessoas. Os médicos da Fiocruz destacam a importância da população brasileira procurar a vacinação contra a Covid-19. A recomendação ainda é para o uso de máscaras, os primeiros sintomas da doença. Além disso, o isolamento para pessoas diagnosticadas com o vírus. Atenção, momento delicado e vacina no braço sempre, hein? Um alerta. Olha, famílias inscritas no Cade Único e que estão com seu cadastro atualizado receberão desconto na conta de água. Quem te conta mais é o Lucas Sena. As famílias inscritas no Cade Único pagaram menos nos serviços de água e esgoto da Sabesp. A decisão está na deliberação 1544 de 2024 da Aresp, a agência reguladora de serviços que controla as taxas social e vulnerável da companhia. De acordo com os novos critérios da Sabesp, aqueles que estejam inscritos no Cade Único e que tenham atualizado seus dados no cadastro nos últimos 24 meses serão automaticamente incluídos nessas categorias tarifárias, sem precisar solicitar o benefício ou ir até um posto de atendimento da Sabesp. A regra vale também se a conta de água estiver no nome de um dos seus familiares incluídos no cadastro. O benefício é válido apenas para um endereço por família. A tarifa vulnerável contempla famílias cuja renda por pessoa é de até R$ 218. Já a tarifa social contempla famílias cuja renda por pessoa varia de R$ 218 até meu salário mínimo, R$ 706. Caso você esteja inscrita no Cade Único, mas não foi contemplado com benefício, você deverá conversar com a Sabesp pelos seus canais de atendimento, que são o sabespfacil.com.br, o agendamento.sabesp.com.br. Caso você queira falar pelo telefone, o número é o 0800 055 195. Final de semana chegando, é hora da gente saber como é que vai ficar os termômetros, né? Vamos conferir junto a nossa previsão do tempo. O sábado amanhece com névoa e o sol aparece ainda pela manhã. A tarde será nublada e sem previsão de chuva. Os termômetros somem com mínima marcando 19 e máxima 30 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 59 e 95%. O domingo também amanhece com névoa, com o sol aparecendo no decorrer do dia e não há previsão de chuva. As temperaturas têm variação entre 19 e 28 graus e os ventos são leves durante todos os períodos. A umidade relativa do ar fica entre 66 e 94%. E olha, alunos da ETEC aqui de Cubatão, por intermédio da Unipar, foram levados para uma imersão cultural na SP Arte, na capital paulista. Nesta edição da maior feira de arte e design da América do Sul, a amostra busca estreitar laços entre agentes das cinco regiões do país, ressaltando a diversidade e pluralidade da produção artística em todo o território nacional. O evento acontece anualmente em São Paulo. Uma das principais dificuldades de quem comece seu próprio negócio ou serviço é dar o preço correto. Para isso, para te ajudar, a nossa equipe conversou com uma especialista financeira que vai te auxiliar no processo. Dar o preço correto aos produtos ou serviços é de extrema importância para o crescimento e sustentabilidade da empresa. Segundo o SEBRAE, de 25% a 31% delas passam por problemas de gestão, o que inclui a dificuldade com a precificação. Para falar mais sobre o tema, nós conversamos com a especialista financeira Carol da Pousa. Ela explica que prestar atenção no fluxo de caixa é uma das melhores formas para obter a precificação justa do seu produto ou serviço. O empresário precisa entender como funciona o operacional dele, então tudo que entra, tudo que sai, para onde está indo o dinheiro dele. Sem o conhecimento dessa movimentação financeira, ele não consegue separar o que são custos fixos do que são custos variáveis. E os custos variáveis impactam diretamente na precificação. Carol explica que é essencial registrar as entradas e saídas, além de separar a conta pessoal da conta empresarial. Hoje existem aplicativos gratuitos que dá para você fazer isso, própria planilha em Excel. O que não dá para ficar fazendo é guardando coisas de cabeça ou fazer apenas por extrato. Fazer uma separação da conta de pessoa física, da pessoa jurídica também é primordial para você... Na verdade, a gente utiliza o termo roubar a própria empresa, né? Então, para o empresário não estar roubando a própria empresa e estar cobrando aquilo que é realmente devido, realmente o que é correto na precificação dele. A especialista dá um exemplo rotineiro de como o empresário rouba a própria empresa. Preciso pagar uma conta. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Ah, eu pego do caixa da empresa, que lá tem dinheiro. Eu preciso pagar a escola dos meus filhos. Pego da empresa que a empresa paga. Mas, na verdade, o correto é separar um prolabório, que é o salário do dono, para ele poder viver com esse salário, né? Porque o dono da empresa também é um funcionário da empresa. Ela comenta a importância de estar atento a todos os detalhes ao se tornar MEI, microempreendedor individual, como o KINAI, o Cadastro Nacional da Empresa. O MEI, ele não precisa de um computador para abrir o CNPJ, porém, a abertura do CNPJ, ela implica em análises, como, por exemplo, tem uma categoria que chama KINAI, e cada KINAI tem uma alíquota. Então, quando a pessoa desenquadra da tributação do MEI para um simples nacional, a tributação dela, o cálculo do imposto dela, é em cima desse KINAI. Então, tem toda uma análise para ser feita. Dá para fazer sozinho? Dá para fazer. Só que, por exemplo, as empresas que são MEI, anualmente, precisam fazer uma declaração chamada declaração de faturamento, que não é a declaração de imposto de renda. E as pessoas confundem. Então, existem alguns lugares que você procura informação e, normalmente, eles falam, ah, você não precisa de contador. E aí, você coloca de lado o contador, sendo que o contador é a pessoa que vai te orientar como que você tem que fazer, o que você vai precisar fazer depois de abrir esse CNPJ, e como você vai precisar comportar a tua empresa diante a essas declarações perante os órgãos federais, estaduais e municipais. Carol dá dicas preciosas para quem quer abrir o seu próprio negócio. É fazer a separação da pessoa física, da pessoa jurídica. Esse é o primeiro passo. E procurar conhecer, realmente, como que funciona o seu operacional financeiro. Então, as pessoas, quando a gente fala de financeiro, imaginam só a movimentação financeira em dinheiro mesmo. Mas, contratação de funcionário também envolve dinheiro. Contratação de marketing para divulgação também envolve dinheiro. Então, cada movimentação que você faz dentro da empresa envolve o dinheiro da empresa. Sempre vai bater com o financeiro, né? Então, você ter pessoas que são estratégicas para te tirar dúvida, para te auxiliar, como os contadores, consultores financeiros, para poder te orientar. Porque, às vezes, você até sabe como funciona, como que você tem que vender, mas você não sabe como que aquilo vai refletir na tua empresa. Então, ter essas pessoas estratégicas para te orientar no depois ou no como fazer é essencial. E vamos saber o que fazer no final de semana? Chegou a hora das nossas dicas nas telonas. A nostalgia, a aventura, a comédia e o melhor do gótico tomaram conta das salas de cinema, com as estreias de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Hellboy e O Homem Torto e Vovó Ninja. Quantos dias faltam para a gente viajar com as crianças? 15. Fazia muito tempo que a gente não visitava a vovó. Vocês vão amar a casa da vovó. Nem lembravamos dela direito. Isso são horas, Mariana. Em Vovó Ninja, a Glória Pires interpreta uma avó, nada convencional, vivendo isolada e em plena paz no interior. Ela se prepara para receber seus três netos, para passarem as férias em sua casa, após um longo tempo sem vê-los. O problema é que Arlete não é exatamente fã de crianças, e tampouco de seus próprios netos, que logo se mostram frustrados com a chácara da avó. Sem internet e repleta de regras rígidas e pouca diversão, o calor torna ainda mais desafiador. Porém, após uma tentativa de furto dentro da casa, um dos netos acaba descobrindo que sua avó possui habilidades incomuns, algo que certamente não é típico de uma avó. Eu vou ensinar a lutar, sim, mas para sua autodefesa. Isso aí. Quanto mais coisas descobrimos sobre ela... Mas é mamãe. Por que ela nunca mais trouxe a gente aqui? Minha comunicação com a sua mãe sempre foi muito difícil. Juntos, ele e seus irmãos começam a investigar os segredos que Arlete esconde. Minha mãe cresceu aqui, naquela casa velha lá em cima. Espera aí, a casa assombrada? A sua mãe é a Lydia Dix? Infelizmente. Ela é uma lenda! Os fantasmas ainda se divertem a uma continuação do clássico de 1988. Na nova trama, retornamos à icônica casa em Wither River, onde três gerações da família Dix se reúnem após uma tragédia inesperada. Lydia, agora adulta, é mãe de Astrid, uma adolescente curiosa que por acaso descobre a misteriosa maquete da cidade escondida no sótão. Sem querer, ela reabre o portal para o mundo dos mortos, trazendo de volta o irreverente fantasma Beetlejuice, que mais uma vez transforma a vida da família em um caos sobrenatural. Hellboy e o Homem Torto traz uma nova versão da saga, onde Hellboy se une a agente Bob para investigar um mistério nas montanhas Apalachas. Durante a missão, eles se deparam a um covil de bruxas liderado pelo temível demônio Homem Torto, enviado à Terra para coletar almas em nome do Diabo. Agora, ele precisa enfrentar segredos antigos e travar uma batalha sombria para derrotar essas forças malignas. Nós vamos fazer as forças malignas. O Sem Últimas Notícias fala agora de um evento que vai acontecer na outra semana aqui na cidade de Cubatão, nos dias 14 e 15, o evento Anime Tsubasa, um evento voltado para a cultura japonesa. Para falar mais, a gente recebeu aqui no estúdio a Cosplay, Julia Dutta. Ela vai falar para a gente sobre o que é esse evento. Julia, obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite. Julia, o que é um cosplay? Um cosplay é a caracterização dentre um personagem, tanto com a roupa quanto quando você se apresenta. Que aí você tem essa capacidade de poder trazer o personagem à vida real. E quanto tempo, mais ou menos, dura uma caracterização de um cosplay? Depende muito do cosplay, assim. Tem personagem que eu, para eu me arrumar, eu demoro umas 3, 4 horas. Caramba. E tem personagem que é rapidinho, uma hora e meia. Quantos personagens, mais ou menos, você costuma interpretar, então, aí? Olha, no momento eu tenho uns 30. Caramba. Quanto tempo que você está como cosplay, Julia? Olha, eu faço há uns 8 anos já. E esse evento que vai ter aqui no Parque Adelinas, como é que ele vai acontecer? Quem é que pode participar? Todo mundo pode participar. Ele é um evento gratuito, para você entrar lá, ver tudo certinho. Vão ter muitos estandes também. Eu já fui algumas outras vezes e é muito bom ali. Tem muita venda. Tem alguns lugares para jogar videogame, tem vestidense. Eu adoro, eu participo de tudo. Vocês vão realizar alguma apresentação lá dentro? Vai ter algum tipo de competição? Como você falou que vai ter game? Como é que funciona? Então, lá não é a competição de games. Ela tem competição de K-pop e de cosplay. Inclusive, eu vou ser jurada do concurso cosplay, né? E é bem fácil, na verdade, Anê. Qualquer um que tiver de cosplay pode participar. E, geralmente, as competições do K-pop são levadas antes ali. Todo mundo pode se inscrever antes. Mas, a do cosplay, você pode se inscrever na hora. Você tem ideia, mais ou menos, quantas pessoas vão passar ali pelo Parque Anderinas, esses dois dias de evento, para poder participar? Muita gente, muita gente mesmo. Não só de K-pop é aberto ao público para todas as cidades? É, ele é aberto para todo mundo poder ir. Tá certo. Então, muito obrigada. Bom evento para você, viu? Obrigada. Pois bem, vamos agora de esporte. O Santos joga amanhã, às quatro da tarde, contra o Brusque em Joinville. O Peixe, que é o quarto colocado com 40 pontos, precisa da vitória, não só para encostar no líder novo horizontino, que tem 43 pontos, mas para afastar a desconfiança, que está assombrando toda a equipe Santista. No próximo, Goco Taxa Selic é o assunto do nosso quadro Na Ponta do Lápis. Vamos entender mais com a planejadora financeira Alessandra Gonçalves. Espera. Até já. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A UNA não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A partir da próxima segunda-feira, 9 de setembro, a TV Câmara Cubatão abre espaço para a democracia e te apresenta uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura da cidade. Será a sua chance de conhecer as propostas que vão mudar o futuro do município. Na segunda-feira, conversaremos com Toninho Vieira, do PP. Na terça, será a vez de Rodrigo Alemão, do PSB. Na quarta, Doutor Paiva, do PL. Na quinta, Carlos de Freitas, do DC. E encerramos na sexta-feira com César Nascimento, do PSD. Não perca a oportunidade de acompanhar as propostas de cada candidato para a transformação da cidade. Na próxima segunda-feira, a partir das 6h15, no seu Últimas Notícias. TV Câmara Cubatão, a TV do Parlamento e do Povo Cubatense. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para a mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com as últimas notícias. E agora vamos esclarecer aquelas dúvidas financeiras e colocá-las na ponta do lápis. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária se reúne para decidir sobre a taxa selic, também desplicada e entender melhor como está o impacto dentro das pessoas. Aqui comigo já está a nossa planejadora financeira, Alessandra Gonçalves, que sempre vem esclarecer as lutas com a gente. Alê, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês, esclarecendo as dúvidas e falar um pouquinho sobre taxa selic, que parece muito papo de economista, mas influencia a vida de todo mundo. Então é legal a gente saber o que se impacta no nosso dia a dia. Alê, na semana passada a gente falou sobre o cartão de crédito. Na outra semana, na verdade, falamos do vilão cartão de crédito. A gente vê que esse assunto também que é muito importante, mas afinal a pergunta é o que é a taxa selic, Alê? A taxa selic é a taxa básica de juros da economia. Então a gente fala que ela é como se fosse a mãe de todas as outras. Ela influencia todas as outras taxas. E a gente tem a reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Ele se reúne a cada 45 dias para definir aí a trajetória da taxa selic. Se ela sobe, se ela cai, se ela se mantém. E aí, Alê, o que existe quando essa taxa sobe? Ela interfere bastante para a gente? Como que fica essa variação? Interfere muito. Então, a taxa selic vai influenciar todas as outras taxas. Se ela sobe, a taxa do empréstimo fica mais cara, comprar um carro fica mais caro, o sonho da casa própria fica mais difícil, porque todas as outras taxas sobem também. Então, isso que acaba influenciando. E aí, por que essa taxa de juros sobe? Então, o Banco Central utiliza a taxa selic como se fosse o principal instrumento de política monetária para controlar a inflação. E aí, a gente faz uma associação assim, se o crédito fica mais caro, comprar um carro fica mais caro, financiar uma casa fica mais cara, com juros mais altos, as pessoas vão consumir menos. E aí, elas consumindo menos, acaba controlando a inflação. Os preços tendem a baixar e aí controla a inflação. Então, por isso que tem essa relação ali com a taxa de juros. Então, ela é uma variante constante. A todo momento, ela vai se movimentando aí. E como é que está ela no cenário atual? Ela varia sempre, com esse objetivo realmente de controlar a inflação. Hoje, a gente tem uma taxa selic de 10,5% ao ano. Mas a gente pode lembrar que há um ano atrás, essa taxa já teve em 13,75%. Então, você vê que é um juros muito alto, é uma taxa de juros muito alta. Hoje, a gente tem 10,5% ao ano, vai ter a reunião na próxima semana, no dia 11. E aí, a gente fica nessa expectativa. Se vai subir, se vai manter, como é que vai ser essa reunião do cupom. Existe quem ela vem impactar mais ou menos? Existe, isso acontece? Ela rege toda a economia. Então, impacta todos. O que acontece é que quando ela cai, quando a gente tem ali uma taxa selic mais baixa, o custo do crédito fica mais baixo. Então, o crédito fica mais acessível para você financiar um carro, para você pegar o empréstimo, comprar a casa própria. As pessoas acabam consumindo mais. E aí, aquela relação. Se as pessoas consomem mais também, os preços tendem a subir e a inflação tende a subir também. Então, por isso que tem essa reunião do cupom, para justamente tentar ali uma taxa de equilíbrio, que não vai nem aquecer muito a economia e nem desaquecer. É bem papo de economista, mas isso mexe com o nosso bolso. Sim, influencia bastante. Influencia. Então, os juros, a gente fala que os juros mais baixos é melhor para toda a economia. Mas tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem essa preocupação com a inflação também. Ale, você falou sobre a compra de casa, a compra de carro, mas ela influencia também no nosso dia a dia ali, na ida ao supermercado, algo do tipo? A relação está variada? A compra dos produtos ao supermercado? Também. Tudo está relacionado. Porque quando a gente fala de taxa de juros, a gente fala de taxa selic, é uma taxa muito de curto prazo. Mas o reflexo dela, ela reflete na economia como um todo. Então, a gente fala de produtos alimentícios, sofre também a influência do dólar. Então, tudo isso vai impactando. Quando o cupom se reúne para decidir a taxa selic, ele olha não só o cenário brasileiro, ele olha o mundo todo. Então, às vezes, uma coisa que está acontecendo na China, que está acontecendo nos Estados Unidos, pode impactar. Os juros dos Estados Unidos também impactam a decisão do cupom, se ele vai aumentar os juros aqui, se ele vai cair, se ele vai manter. Por isso que é sempre dito que no mercado financeiro, eles acompanham o que está acontecendo lá fora, né? Porque, por exemplo, a guerra da Ucrânia influenciou bastante aqui no Brasil, tudo que a economia vai influenciando. Agora, Leymar, uma dúvida. Em relação aos investimentos, ela gera algum impacto também? Também, também. Então, é algo que, às vezes, a população geral pode pensar assim, ah, não, eu não tenho dinheiro para investir, para mim tanto faz, se a taxa selic vai subir ou vai cair. Mas influencia. A gente pode olhar até na poupança, inclusive, na poupança tem essa influência. Quando a gente tem uma taxa selic acima de 8,5% ao ano, a poupança, ela volta para aquela regra antiga, que ela vai pagar 0,5% ao mês mais a TR. Se a gente tem uma taxa selic menor, abaixo de 8,5%, a poupança, ela vai pagar 70% da taxa selic. Então, você vê que nos investimentos também tem essa influência. Se a selic está alta ou se a selic está baixa. Então, a gente tem vários investimentos de renda fixa, como o CDB, uma LCI, uma LCA, que eles têm a remuneração atrelada ao CDI, que acompanha ali a taxa selic. E a gente tem investimentos mais arrojados, para quem quer tomar um pouquinho mais de risco, mercado de ações, fundo imobiliário. Eles, geralmente, têm uma relação inversa. Quando a gente tem um cenário de taxa selic alta, as pessoas fogem da bolsa e vão investir em produtos mais conservadores, um tesouro direto, um CDB. Quando a gente tem a taxa selic baixa, as pessoas estão mais propensas a tomar risco. Aí elas vão negociar ações, fundo imobiliário. Então, a taxa selic também impacta na parte de investimentos. É um impacto, realmente, de uma forma geral. E, além, falando sobre esse impacto, quando a taxa realmente está alta, o que a população pode fazer para poder não ter muito gasto em supermercado, realizar uma compra, investimento? O que fica para a população de dica? É sempre ajustar o seu orçamento. Se a gente está num cenário de juros alto, e você quer trocar de carro, você quer comprar um carro, aguarda mais um pouquinho, porque a nossa economia é feita de ciclos. Então, a gente tem ciclos econômicos. A gente está num ciclo, como eu falei há um ano atrás, de juros muito alto, 13,75. Hoje, a gente tem 10,5. Então, muitos já se especulavam de iniciar esse ciclo de queda e a gente terminar o ano com uma taxa selic de 9%. Agora, o discurso no mercado econômico já é outro. Então, muito se fala se vai manter em 10,5 ou se vai voltar a aumentar, se vai subir de novo a taxa selic. Então, a gente tem que estar atento, a população geral tem que estar atento a isso para tomar suas decisões financeiras. Ah, eu quero trocar de carro? Se o juros está alto, eu vou aguardar mais um pouquinho. Vou esperar iniciar realmente esse ciclo de queda, a gente ter juros mais baixos para trocar de carro, para entrar no financiamento imobiliário. E aí, você vai ajustando as suas decisões. É lógico que quando a gente fala de taxa selic cair, os bancos, as financeiras, eles não reduzem juros na mesma proporção. Não é tão rápido. E aí, tem todo um argumento. Eles falam da questão da inadimplência. Então, não é tão rápido. Mas quando a gente tem um ciclo de queda da taxa selic, as outras taxas tendem a cair também. Um pouquinho mais devagar, mas tendem a cair. E aí, a população tem que ficar atenta, aguardar um pouquinho para tomar essas decisões. Você falou das empresas, né? É sempre aquelas famosas letras miúdas que vai ter ali no meio do contrato. Eles sempre vão colocar, então, realmente ficar atento. Agora, em relação às empresas, elas são bastante impactadas com esse aumento da taxa selic? Isso serve para eles também? Também, porque as empresas, assim como a gente pessoa física, a empresa também toma crédito. Às vezes, ela quer abrir uma filial, ou ela precisa comprar máquina, equipamento. E muitas vezes, ela precisa se alavancar. Ela tem que tomar crédito para crescer a empresa dela. Num cenário de juros mais alto, as empresas tendem a crescer menos. E aí, como que isso impacta a gente também? Na questão do desemprego. Então, se o juros está muito alto, a empresa não consegue investir para crescer mais, para trocar um equipamento, para abrir uma filial. Às vezes, ela tem que enxugar o quadro de funcionários. Agora, isso pode afetar no fator do corte de gases, que chamam, né? Isso. Aí, ela vai cortar gases. Ela vai reduzir funcionário. Então, isso impacta também as empresas. Não só agente, pessoa física. Então, o assunto pode ficar ligado, né? Essas dicas da Alê. Alê, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixa para o nosso telespectador em relação à taxa selic? Ficar de olho, tá? Então, fica de olho. Semana que vem, dia 11, a gente tem a reunião do Cocom. E vamos aguardar para saber se a taxa sobe, se ela cai, se ela se mantém. E é como eu sempre falo, ter o conhecimento para tomar melhores decisões financeiras. Muito obrigada, Alê. Uma ótima noite para você. Obrigada. O nosso Últimas Notícias fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Uma boa noite. A gente volta na segunda-feira. Lembrando que teremos as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cubatão, a partir das 6h15, aqui dentro do Últimas Notícias. Até segunda. Tchau.